Vamos lá, vamos conversar aqui sobre os spoilers do capítulo 207 E no começo dos spoilers nós temos ali a Tsukumu conversando com o Chozo Os dois estão meio que questionando sobre como o plano pode funcionar Como que o plano pode ser colocado em prática, a conversa Basicamente é meio que um quebra-cabeça ali Pra saber como que eles podem colocar o plano deles em prática Na luta contra o Kenjaku E a Tsukumu meio que tá atualizando o Chozo Da conversa que ela teve com o Tengen no capítulo passado Não sei se vocês lembram, no capítulo passado A gente teve ali uma conversa dos dois personagens do Tengen Explicando o plano, falando um pouco mais dos detalhes Sobre o plano dele e porque ele não concordava da Tsukumu Utilizar a expansão de domínio Utilizar a expansão de domínio dela E aí foi tudo pro Zarali A gente observou que tudo foi pro Zarali Porque o Kenjaku é esperto demais Ele mesmo diz que o planejamento do Tengen Não iria funcionar com ele Porque enquanto o Kenjaku ficou recluso Ele viveu o mundo Ele conheceu a humanidade E aí então a Tsukumu começa a falar sobre essas informações Dá esses detalhes ali para o Chozo E o personagem então começa a explicar ali para a Tsukumu Sobre as motivações dele Agora ele tem uma motivação Por mais ali que os dois irmãos do personagem estejam mortos Ele ainda tem um irmão para quem cuidar Ele tem um irmão realmente na qual ele precisa tomar um cuidado E ele começa a falar sobre as suas motivações De querer um futuro melhor para o Itadori Isso aqui vai ser um ponto bem interessante Na qual a gente vai aprofundar melhor Na análise do capítulo Que deve sair aqui no canal amanhã Então fiquem atentos Porque tem bastante detalhes para a gente falar E essa relação do Chozo com o Itadori Tem de tudo para ser uma das melhores relações Do mundo Dos mangás Oi Geeks, aqui é o LP E vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo É, já começamos com os spoilers Contei spoilers do capítulo 207 do mangá de Jutsukai Sim pessoal, vamos aqui falar então sobre os spoilers Tá no título do vídeo né gente Tá no título do vídeo Se você clicou aqui é porque você queria tomar os spoilers do capítulo 207 Mas a questão mais importante é que eu estou tentando sincronizar Realmente um novo formatinho de vídeo Um novo contexto para vocês Vocês se falavam bastante sobre algumas coisas A gente sempre tenta procurar melhorar ainda mais A gente está testando um novo formato aqui nos vídeos do canal E se vocês estão empolgados com os spoilers A qual a gente está trazendo aqui Já deixem um like Se inscrevem aqui no canal Ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque tem bastante coisas para a gente falar de Jujutsu Kaisen Por aqui ainda Vamos lá né Continuando os spoilers Nós temos aqui a informação de que o Chozo Ao entrar na batalha novamente Ele consegue acertar o Kenjaku Ele consegue acertar o Kenjaku na cabeça E a gente pode até mesmo ver ali o cérebro A gente pode até mesmo ali ver o Brain O Brain era a forma como a gente chamava Não sei desde que época você está no universo de Jujutsu Kaisen nos mangás Mas quando a gente conheceu ali E soube que não era o Getou Não era ali o Suguru Getou Que estava ali dentro da mente Controlando todo o corpo dele A gente passou por um bom momento Chamando apenas de Brain De cérebro E depois que a gente observou Que ele acabou ganhando o nome ali O nome de Kenjaku no encontro de todos com o Tengen E a gente observa ele ali rapidinho Até o próprio Kenjaku conseguir se curar Ele começa a agir ali nessa conta própria Nessa forma realmente de querer se curar E tentar lidar com todas essas informações Lidar com todo esse contexto De um jeito de que agora ele estava ficando encurralado Ele tenta mostrar ali nessa situação de que ele estava ficando encurralado E tanto ali a Tsukumo quanto também o Chozo Observam nessa grande perspectiva Eles acabam observando que ele está encurralado E que agora eles precisam lidar com o personagem Que eles precisam realmente lidar com o personagem Só que isso levanta uma grande questão Tanto para a Tsukumo quanto também para o Chozo O que eles devem fazer? Eles devem recuar para que a Tsukumo possa realmente se curar Ou eles devem ir até o final dessa batalha Para acabar com o Kenjaku de uma vez Lembrando que se eles recuam para a Tsukumo curar O Kenjaku também abre brecha para ele também se curar E aí fica nesse grande questionamento sobre os dois personagens Nessa perspectiva a gente observa que essas indagações Esses questionamentos estão ocorrendo Porque o híbrido ali tenta fazer a Tsukumo parar Não, você precisa se curar Porque do jeito que você está Você pode morrer Mas ela se recusa Ela acaba se recusando porque eles criaram O próprio Chozo criou uma abertura fantástica Para eles conseguirem lutar ali contra o Kenjaku E se eles perderem essa abertura Eles não vão conseguir lidar com o personagem novamente Eles não vão conseguir lidar ali com o vilão novamente E ele vai resetar tudo E se ele rebutar toda a sua forma, o seu corpo Ou seja lá o que for ali que ele consiga controlar no Getou Eles não vão conseguir lidar com as habilidades do personagem novamente Eles não vão conseguir lidar com as habilidades do personagem novamente E é aí que tem uma grande informação A Tsukumo revela para nós que o Kenjaku não pode utilizar As suas habilidades relacionadas à gravidade Então a expansão de domínio ali do Kenjaku também tem alguma ligação com o seu poder da gravidade Talvez essa expansão de domínio não seja algo ligado ao Getou Já que a expansão de domínio está conectada à alma E a alma do Getou já foi há muito tempo A alma do Getou já foi há muito tempo E a gente começou a ver, ou pelo menos a gente conseguiu visualizar ali Esse fator de que talvez seja realmente a expansão de domínio do Kenjaku E é por isso que o personagem não pode utilizar a gravidade E essa é a chance ali na visão da Tsukumo De como eles podem derrotar o próprio Kenjaku Esse é o momento Se eles deixarem esse momento passar Talvez não exista outro momento na qual eles possam lutar Na qual eles possam realmente criar uma abertura Para desafogar esse caos E aí que a gente começa a visualizar algo que parecia ser impossível Meio que o Kenjaku ele cria Pelo que eu consegui entender ali das imagens Ele consegue criar um mini Uzumaki E como a gente começou a falar Até mesmo nessa semana A gente trouxe um vídeo bem legal Se você não conseguiu acompanhar A gente falou sobre todas as técnicas E também sobre todos os feiticeiros de grau especial E a gente falou sobre o poder do Uzumaki Que é aquele raio que ele consegue disparar Depois que ele absorve todas as maldições ali do Getou E aqui a gente consegue visualizar esse mesmo raio Saindo ali dessa formação Desse poder, dessa colocação que o próprio Kenjaku cria Esse raio atravessa o abdômen ali da Tsukumo Conforme os dois estão lutando E cara, vara de fora a fora o abdômen da personagem Tipo assim, é completamente atravessado E eu tava me perguntando Por que que o Gege O Gege é muito sacana, cara Ele tava frisando tanto nesse abdômen da Tsukumo Toda a imagem dela Mostrava ali o abdômen dela Colocava ali nesse frenesi Essa forma realmente do abdômen da personagem E aí eu tava me perguntando Caraca, o Gege vai fazer alguma coisa com isso Ele vai realmente criar alguma coisa ali E foi exatamente isso que ele fez Ele acabou criando uma espécie de poder ali Uma forma realmente de um pequeno Uzumaki E cara, foi o suficiente pra varrer ali o abdômen da Tsukumo E se não chegar ninguém ali Se não chegar ninguém pra salvar ela E também o Chozo, acabou Sabe? Tipo assim, não tem mais como prosseguir E eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer Alguém vai chegar ali nessa barreira Alguém vai chegar pra lutar contra o Kenjako E aí a gente vai voltar lá pro jogo da Bat Pra tentar entender o que que realmente aconteceu Então vamos ver aí o que que vai rolar no capítulo O que que vai Tem muitas informações também pra gente conversar na análise do capítulo E como eu disse A gente vai falar mais sobre o capítulo 207 Amanhã aqui no canal A gente vai falar mais sobre o capítulo 207